Olá meninas, tudo bem? Rostinho lavadinho, sem nada na pele Que hoje eu venho compartilhar com vocês Resenha sobre os corretivos de alta cobertura da Ruby Rose Como vocês sabem, eu recebi esses produtos da marca Então no total eu tenho aqui 8 cores de corretivo 4 coloridos, amarelo, roxinho, lilás, verde, salmão E os nudes Eu tenho aqui a L1, L2, L3, L4 Só não tenho a L5 e L15 Vou começar falando dos coloridos A embalagem do corretivo é de bisnaguinha Contém 13ml de produto E o aplicador também é outro ponto muito interessante Pra tirar o produto você precisa apertar aqui um bocado Não sei se vai dar pra ver, ó Tem que apertar com força Saiu aqui, saiu até bastante E aí você aplica diretamente na pele Pega a quantidade suficiente e vai espalhando com o próprio aplicador Com esse pelinho que vem aqui Dá uma lida aqui no release, né? As informações da empresa sobre o produto Diz que é corretivo de alta cobertura Sua secagem super rápida Disponível em 4 cores No caso eu tô falando do colorido E alta cobertura Eu particularmente não sou muito adepta de corretivo colorido O único tom que realmente, assim, às vezes eu uso é o amarelo Os corretivos coloridos, eles têm a função de anular aquele tom Aquela pigmentação um pouco diferenciada que talvez você tenha Seja de uma espinha, de uma veiazinha ou de mancha Algumas cores complementam Anulando essas pigmentações Eu sempre me atrapalho nessa questão de tom E não sou muito expert Porém, fiz uma colinha aqui pra falar pra vocês O corretivo verde neutraliza o tom vermelho Vou aplicando aqui ao mesmo tempo Pra mostrar pra vocês a pigmentação Ó, o verde é bem verde mesmo Eu vi uma guru, uma youtuber gringa Aplicando vários tons de corretivo no marido dela No rosto do marido E eu achei interessante Que é melhor do que a gente aplicar no braço, né No rosto vocês já vendo a pigmentação no nosso tom de pele O verde é bem verde Eu acho que é um dos tons mais perigosos Pra poder fazer essa camuflagem Porque você pode ficar com um tom de pele mais verde Se você não souber camuflar direitinho E pra poder camuflar essas tonalidades A gente aplica isso tudo antes da base Corretivo amarelo indicado para os tons de roxo As olheiras mais amosteadas Tem o tom lilás também Então esse daqui é pra sardas Manchas marronzadas Em seguida, o salmão Que é pra olheiras escuras Então, recapitulando O verde neutraliza o vermelho O amarelo complementa o roxo Neutraliza o tom roxo O lilás Os tons amarronzados e sardas E o salmão As olheiras mais escuras Segundo a marca Diz que é um corretivo líquido Mas eu considero Um líquido Levemente Cremoso Uma textura boa de espalhar Boa de aplicar Não aquela textura pesada Agora a gente vai falar Sobre os últimos lançamentos Que são os corretivos nudes Basicamente Corretivos de tom de pele Assim como eu fiz no colorido Vou aplicar aqui na minha pele Pra vocês terem uma ideia Não sei se no vídeo vai aparecer Mas eu achei que o fundo De tom desse corretivo ali É meio rosado A tonalidade não corresponde Exatamente as da base Tá Tanto é que eu uso a base Na cor L4 E o corretivo eu tô usando Na cor L2 Esse aqui agora é o L2 Que eu acho que tem Um fundo mais amarelado E é o que ficou melhor No meu tom de pele O L3 Aí já começa a escurecer um pouco Vou ter que apertar com força E agora o L4 Só não vou conseguir demonstrar Pra vocês o L5 O L15 Porque eu não tenho aqui Ó L1 Como eu falei Eu acho que tem Um fundo mais rosado L2 L3 Tem um fundo meio marrom E o L4 Que também é um pouquinho escuro Mas já é bem amarelado Assim é meio alaranjado Vou começar com a L1 Então ó É bem prático né A gente aplica direto Na região Na área Vai apertando Tem que ir apertando Pra sair o produto Vou aplicar com o dedo mesmo Dando batidinha Até que no vídeo Eu tô gostando mais Desse tom aqui Do L1 Eu não tinha gostado Na primeira vez Que eu usei não Achei muito rosado E detalhe Esses corretivos aqui Eles dão uma leve oxidada Não oxido de ficar super escuro não Olhando assim melhor Eu acho até que se aproxima Um pouco do Do corretivo E o mate Da Tracta O claro que eu uso Porque seca super rápido Fica muito opaco Fica bem sequinho na pele Não acumula Dá uma leve evidenciada Nas linhas Então pra pele muito seca Aplica um hidratante antes Cobertura de fato É uma cobertura De média pra alta Se você aplicar mais camadas Eu acho que vai ficar Mais pesado ainda Eu acho que uma camada Só já é o suficiente Dependendo também Da sua olheira Dependendo da pigmentação Agora vamos para o L2 Ó E realmente o outro Acho que ilumina mais Esse já se aproxima mais Do meu tom de pele Acho que eu gostei Dos dois Tanto do L1 Quanto do L2 A pigmentação é boa Acho que é o suficiente Pra cobrir Se eu aplicar Uma outra camada Deixa eu ver aqui Com vocês Aplica com a esponjinha Pra não ficar Tão pesado Tão pesado Ó Duas camadas Já aparenta ser Uma cobertura mais alta Um pouquinho mais pesada E o interessante É que mesmo com mais camada Você não sente o produto Na pele Eu não tô sentindo Aquele aspecto pesado Bem sequinho Não acumulou Mesmo aplicando duas camadas Não tá acumulado Só essa questão das linhas Mesmo que dá uma evidenciada Porém Isso não me incomoda Vou aproveitar Que eu tô com o L2 De alta cobertura A originaguinha Aplicada desse lado E vou fazer uma comparação Com o L2 Da primeira versão Que é essa versão aqui Skin Naked Apesar de dizer Ser produto de alta cobertura Na minha opinião É de leve pra média Então vou aplicar aqui Só pra gente fazer Uma comparação A textura desse Comparado a nova É mais leve Um pouquinho mais líquida Também tem um acabamento Super sequinho Ó Esse lado aqui L2 A primeira versão A Naked Skin Desse lado A alta cobertura L2 Linha Nudes Eu particularmente Achei que esse lado Aqui a cobertura Tá um pouquinho mais pesada Essa daqui Tá um pouco mais leve Apesar de ter camuflado também Vou fazer a demonstração Aqui de um lado Comparando com a base De corretivo amarelo Como é o tom de corretivo Que eu tenho mais intimidade Eu vou usar ele Pra não fazer besteira Porque olha a pigmentação Desse corretivo É super pigmentado Fazer a demonstração Também com salmão Já que a gente tá aqui Né Custa nada Vou aplicar o corretivo L2 agora por cima Eu me esqueci De como esse salmão Ficava bem na pele Então Porque eu tô analisando Bem aqui Tudo bem que Minha olheira Está bem profunda Tem que aplicar Mais camadas Resultado muito bom Bem sequinho Proporcionar uma camuflagem Bacana Tudo bem que o amarelo Ainda acho que Deu uma iluminada a mais Porém Cobertura ok De volta Um pouquinho mais apresentável Agora maquiada O que eu tenho a dizer Pra vocês Sobre esses corretivos É que eles de fato Valem a pena Vale o investimento E o principal Que é cumprir Com o que promete É fácil de espalhar Sua embalagem É super prática Também facilita bastante Na hora da aplicação Na hora da pressa Tem uma gama de tonalidades Que na minha opinião Pode atender A maioria dos tons de pele Que a gente tem aqui no Brasil Cobertura de média pra alta Textura boa Acabamento sequinho Sem contar o seu valor Que é super em conta No site da Ruby Rose Eu vi por 12 reais Arredondão Mas infelizmente Isso depende muito Tanto da loja Quanto da cidade Do estado Que você estiver Tem lojas Que vendem mais barato Principalmente em São Paulo 25 de março Já vi muitas meninas Que pagaram 8 reais 7 Bem mais em compra Então isso depende muito Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Da resenha de hoje Se você já testou Esse corretivo Não se esqueça Deixe aqui sua opinião Seu comentário Compartilha com a gente Sua experiência E aquele pedido de sempre Se você gostou desse vídeo Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Grande beijo Fique com Deus E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau, tchau